Música Vem jogar com nós, pode crer, chega mais No dia a dia do basquete é assim que se faz Correr muito suave, tá ligado? Isso é normal Street de domingo e basquete nacional Vem jogar com nós, pode crer, chega mais No dia a dia do basquete é assim que se faz Correr muito suave, tá ligado? Isso é normal Street de domingo e basquete nacional Vem jogar com nós, pode crer, chega mais No dia a dia do basquete é assim que se faz Correr muito suave, tá ligado? Isso é normal Street de domingo e basquete nacional Começo de semana, hoje é domingo Já são três e meia, o street é só às cinco A hora vai passando e eu aqui em casa treinando Lace pra quatro e cinco e vou colocar meus panos por minuto Se passa, já tá dando a hora E eu aqui suado e treinando até agora Meu tênis tá estourado, mas dá pra jogar com um pedaço Difícil, vou consertar Peita, machão e uma bermuda muito chato Coloco a bombeta, então vai curtindo os graves Vem chegando o Leozão, o Jean e o Alan O street que nós joga é estilo, o Edwan Eu saio a milhão, na quadra vou chegando É perto do teatro, tá cheio de mano Estrala o som e divide a quadra Eu tenho o dom e de três, minha jogada Se curtiu o meu rap, me chame para um show Sem mudar de assunto, vem colando o Jojo Colo o Mini Me e o Gui DK2 Já os outros cara vão colando depois Agora com vinte mano, daqui a pouco chega mais Vamos montar um trio, depois nós vê como é que faz Trio número um, nós faz figura oito O SP do Gui Minimi no rebote, tá o biscoito Time adversário, olha só os moleque Suíno, Jojo e o Zé Black Todo mundo foi falando O SPV se para Eu cortei, dei um giro e enterrei na sua cara Vem jogar com nós, pode crer, chega mais No dia a dia do basquete é assim que se faz Correr muito suave, tá ligado, isso é normal Street de domingo e basquete nacional Vem jogar com nós, pode crer, chega mais No dia a dia do basquete é assim que se faz Correr muito suave, tá ligado, isso é normal Street de domingo e basquete nacional Tá lotado, são mais de 35 Vamos jogar com raça, vamos apertar o cinto Os times vão trocando e meu trio no comando Enquanto você de boa fica me escutando Biscoito tocou pra mim, fui na fé, fintei O Caio quebrou as pernas de três, finalizei Depois de várias horas, correndo, triplando A lua vai subindo e o sol se abaixando Chega segunda, não quero mais sair da cama Porque hoje é só frio do E-treino Da Eliana Nós tudo chega na quadra, é perto da marginal Todo mundo se alonga, tá um calor infernal Ela tá chegando, já passa uma lição Corre em volta da quadra, movimento, marcação Tudo passo, cê demonstra sua habilidade Fundamento na quadra, correndo em zigue-zague